Toda vez que te olho, crio um romance, te persigo Mundo todos os instantes, falo pouco, pois não sou de dar indiretas Me arrependo do que digo em frases incertas Se eu tento ser direto, o medo me ataca, sem poder nada fazer Sei que tento me vencer e acabar com a pudez Quando chego perto, tudo esqueci, não tenho vez Com o solo foi errado o momento, talvez Mas na verdade nada esconde essa minha timidez Eu carrego comigo a grande agonia de pensar em você Todo lado do dia eu carrego comigo a grande agonia Na verdade nada esconde essa minha timidez Na verdade nada esconde essa minha timidez Talvez escreva um poema no qual grite o seu nome Nem sei se vale a pena, talvez só telefone Eu me ensaio, mas nada sai O seu rosto me distrai E como um raio eu encubro, eu disfarço, eu camuflo, eu disfarço Eu respiro bem fundo, hoje eu digo pro mundo Mudei rosto e imagem, mas você me sorriu Não se foi minha coragem, você me inimiu Sei que tento me vencer e acabar com a pudez Quando chego perto, tudo esqueci, não tenho vez Com o solo foi errado o momento, talvez Mas na verdade nada esconde essa minha timidez Eu carrego comigo a grande agonia de pensar em você Todo lado do dia eu carrego comigo a grande agonia Na verdade nada esconde essa minha timidez 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 Na verdade nada esconde essa minha timidez